Olá meus amigos, tudo bem com vocês aqui? Eu vou trazer mais um vídeo aqui pro canal, galera E hoje aqui, velho, eu vou te trazer uma novidade aqui Que talvez isso aqui não é bem, uma novidade assim Que, é, digamos, foi uma surpresa assim Pra quem é desenvolvedor aqui no Roblox Tá sempre olhando API e tal Já deve ter percebido esse negócio há um bom tempo já Isso aqui, na verdade, já tem alguns meses já aqui no Roblox Mas chegou apenas agora aqui na interface aqui O que eu tô falando? Tô falando dos atributos O que esses atributos são? Eles são basicamente uma nova aba aqui nas propriedades dos objetos aqui Das instâncias, no caso Você pode ver que qualquer objeto aqui no final agora tem Esses atributos aqui, ó Tem aqui esse negócio de atributos aqui embaixo E que parada é essa aqui? Isso aqui é uma parada muito legal, sério Isso aqui é um bagulho muito interessante aqui Que, na verdade, isso aqui não iria mudar nada no Roblox Studio Mas isso aqui ajuda pra caramba Deixa a nossa construção pra gente trabalhar com os negócios, com as informações De uma forma mais limpa, de uma forma mais bonitinha E bem bacana aqui, que eu gostei pra caramba Bem, como que a gente pode fazer isso? É basicamente isso aqui, ó Tem uma página aqui na API Que eles colocaram aqui um artigo chamado Extents Attributes Que basicamente eles explicam o que seria essa nova coisa aqui no Roblox Studio E vocês podem ver aqui que eles dão três exemplos Exemplos aqui de armas Um de carros E outro aqui de jogo De package, sei lá Isso aqui é um negócio de package, é outro bagulho aí Mas aqui temos armas e carros aqui Vocês podem ver que temos, digamos que, propriedades customizadas O que é uma coisa muito legal Você poder criar propriedades Então esses atributos seriam basicamente propriedades Que você pode customizar aí No seu Roblox Studio Nos seus objetos, beleza? Como podemos ver aqui Você pode colocar nos objetos aqui Atributos como Dano Fire Rate Reload Time E até esse negócio aqui de Fire Sound Que seria um ID pra um som no negócio O negócio é muito legal, velho Isso aqui é muito legal Eu gostei pra caramba disso E bem, esse negócio ele funciona pra qualquer tipo de instância Até para o serviço Esse panel aqui Quando a gente clica no Replicate Storage, por exemplo Tem até esse negocinho aqui pra gente definir Logicamente que eu acho que ninguém iria fazer isso Talvez pra serviço até que tenha alguma utilização Eu não vou usar Mas isso é uma coisa que depende da pessoa, né? E é uma coisa muito boa Porque antigamente Você podia fazer isso antigamente Só que antigamente Temos uns negócios aqui Chamados Value Esses objetos aqui, ó Value Quando você digita value aqui no Start Object Você vê esses negócios aqui, ó VectorTreeValue StringValue RayValue Esses negócios aqui Que você pode colocar aqui Eles ainda vão ser úteis Por exemplo, esse RayValue E esse ObjectValue Porque esses atributos Eles não suportam todos esses valores Então eles suportam aqui, ó String Boolean Que seria aquela caixinha Números String seria texto, tá, galera? Seria basicamente isso aqui Seria texto Valores do DIN O DIN2 BigColor ColorTree Vector2 Não, Vector2, né? Não tem como falar Vector2 Vector3 Se eu fosse criar uma parte de lava Aqui Se eu criptar uma parte de lava Digamos que isso aqui É uma lava bem feia Bem basicosa Que eu criei Beleza? Opa, coloquei de cima do Baseplate Não pode, né? Coloco aqui lava Daí aqui a gente vai criar Um atributo Um atributo pra ela Chamado Damage Que vai ser um Number Vai ser um Damage Então aqui eu coloco o Damage Beleza? Eu coloquei Damage E eu dou um Save aqui Bonitinho Já criou aqui o atributo Que nós queria Que nem tá aqui, ó Tem até aqui na arma Tem o Damage Mesma coisa Você pode colocar qualquer texto ali Você pode colocar, sei lá É, Dano Você pode até colocar em inglês Você pode até renomear aqui Você pode deletar aqui Clicando o botão aqui A gente deleta E a gente pode colocar de novo aqui Em português Tipo, Dano Só que na minha sincera opinião Eu não acho muito legal Você colocar em português Pelo simples motivo Que tipo, o Roblox Se suja inteiro Tá em inglês E porque só uma coisinha ali Nos atributos Vai ficar em português Eu acho que não Ficaria até estranho Mas enfim Só se você não souber Mas eu acho que isso não é Não é uma coisa muito boa de colocar Então eu coloco aqui Damage Pra ficar em Em inglês, né Bonitinho E também eu posso colocar Sei lá É Damage Speed Que seria basicamente Opa Vou colocar aqui um Number Tem que sempre mudar aqui o tipo Basicamente vai ser o tipo Do seu coisa É Number Eu coloco aqui Damage Speed Seria basicamente Uma velocidade Que vai dar dano A cada quantos segundos Vai dar um dano E por exemplo Eu vou pegar aqui É Eu vou pegar um valor booleano Pra ver se ele tá ativo Enabled Vou colocar Enabled Outra coisa que a gente pode colocar aqui Ó Beleza Então eu coloquei Eu vou deixar ele ativado Aqui entre aspas Eu não vou scriptar Obviamente Eu só tô mostrando pra vocês O que a gente pode fazer E a gente pode fazer Muita coisa com isso Vocês podem ver que Aqui Tem os mesmos formatos Que eu citei lá Você pode colocar vários formatos Isso aqui Color Tree também Pode colocar muita coisa Isso aqui é muito legal Isso aqui é pra uso interno Também Isso aqui você vai usar Internamente aí Não vai mudar nada Só vai usar pra você Fazer os scripts Como os atributos dizem Ele é um atributo Então ele é como se Fosse uma propriedade Fictícia Como se fosse aqueles Antigos valores Que a gente colocava nos objetos E bem Também temos como scriptar isso Porque foi o que eu falei No começo do vídeo Isso aqui já existe Há um bom tempo E a principal prova É que quando a gente Vem aqui em Stance Deixa eu ver Deixa eu vir aqui em Stance Pera Vou ter que pesquisar aqui Instance Quando a gente Vem aqui na API Procura aqui em Stance Ou qualquer outro objeto É Stance Considerado uma Stance A gente vem aqui em Functions E é que a gente Pode ver que tem o seguinte Temos três funções aqui Novas Entre aspas Temos aqui esse GetAttribute Temos GetAttributes Com S no final Que seria um plural Você vai pegar Meio que todos os atributos Esse aqui pega só um E temos o SetAttribute Que ele tá Cadê? Ele tá aqui Mais aqui ó Ele tá aqui ó Ele é o penúltimo SetAttribute Que basicamente ele serve Pra fazer a mesma coisa Que a gente fez aqui Só que por scripting O que eu acho que é legal Isso aqui é o que tava funcionando antes Antes tinha Tava assim Isso aqui eu acho que tem Se eu não me engano Isso aqui deve ter uns dois meses Que tá aqui na API Esses negócios SetAttribute Se tava funcionando ou não Eu não cheguei a testar Porque eu não Eu não cheguei a usar esse atributo Eu só vi que tinha Não cheguei a usar Mas agora que tá aqui no Roblox Studio tá funcionando normalmente E bem Eu vou fazer a mesma coisa Que eu tinha feito ali Só que por um scripting aqui Vou colocar no workspace mesmo É só pra testar Vou criar uma variável aqui Que vai ser a nossa Partezinha aqui em cima E agora a gente vai Pulsar atributos Como eu falei aqui ó É uma função Aqui ó É um SetAttribute Então uma função Tem que ter dois pontos Lava SetAttribute E aqui como funciona aqui ó A gente coloca primeiro O nome do atributo Que a gente quer dar um nome pra ele E aqui a gente vai colocar o valor dele Qual que vai ser o valor dele E o bom de fazer por scripting É que você não tem aquela parada De você escolher o tipo Você tipo Não tem esse negócio aqui ó De tipo aqui Esse type Não tem No cupom scripting Isso não existe Porque basicamente Você vai colocar aquele valor E ele vai identificar automaticamente O tipo daquele valor né Então por exemplo Aqui eu vou colocar Damage Opa Tem que ser string né Tem que ser string com aspas Eu tava esquecendo já E aqui eu vou colocar Por exemplo O mesmo damage Que eu tinha colocado Vou colocar Sei lá Eu nem lembro Qual que eu tinha colocado ali Vou colocar uns Uns 10 aqui Vou colocar 10 damage E daí aqui embaixo Vou colocar outro atributo Mesma coisa Daí eu vou colocar o damage speed Que era Eu não sei se era 15 Eu não lembro qual que eram os valores Mas é a mesma coisa Opa Damage speed né Damage speed Tranquilo E A gente pode fazer uma coisa muito legal A gente pode Por exemplo Printar os valores Pra gente trabalhar com isso Não adianta você Definir um valor Se você não vai trabalhar com ele Certo Então aqui a gente pode fazer o seguinte A gente pode pegar lava Get Atribute Sem o S Damage Daí ele vai Fazer o que Ele vai printar O que tiver dentro do damage Que ele vai colocar aqui antes No caso Vocês podem ver Que não foi adicionado Daí agora Eu vou dar um run Um rodar aqui Na famoso run Aqui verdinho Vocês podem ver Que printou 10 Porque ele basicamente Criou um atributo aqui Com o nome de damage E que o valor é 10 E vocês podem ver Que o valor Ele apareceu aqui Vocês podem ver Que atributos Ele apareceu aqui Por scripting Ou seja Por scripting Também vai aparecer aqui É a mesma coisa Basicamente A diferença é que Obviamente por scripting É Depende Acho que depende Muito do caso Se tem algumas vezes Que você vai usar por scripting Às vezes é bom Você fazer manualmente Manualmente eu acho Mais bonitinho Mas por script Às vezes você precisa Por scripting Né galera E também temos outras coisas Por exemplo O atributes com S Agora Agora o atributes com S Eu ensinei o for Aqui na última aula Aqui do scripting A aula 5 Se não me engano A aula 5 do for Que eu vou estar deixando Aí na descrição Pra vocês estarem Dando uma olhadinha Beleza Eu vou colocar aqui O forzinho então Impairs Lava Lava Get atributes Daí agora Eu vou fazer o seguinte Agora eu dou um do Tem que dar um do E a gente vai colocar Pra printar aqui O A e o B Que nem eu tinha dado Exemplo naquela aula Beleza E agora eu vou dar run E vocês podem ver Que printou aqui O A como eu falei Naquela aula O A ele basicamente Significa A posição daquele item O nome entre aspas No caso aqui Dos atributos E o B ele significa O valor Então ele vai Printou primeiro O dmdspeed O nome do negócio É dmdspeed Então ele printou Depois ele printou O valor Que é 15 Depois printou Damage E depois 10 Que é o valor Do dmd Basicamente é isso É bem Acho que não é tão Difícil de entender Isso E uma coisa Que eu acho Que faltou Aqui eles poderiam Ter colocado Uma função Chamada Remove atribute Que seria isso aqui Eu acho que seria Eu acho que seria melhor Se tivesse feito isso Fizendo Não Eu ia falar Fizendo Enfim Eu acharia legal Se eles fizessem Isso aqui Remove atribute Só que isso aqui Não funciona Isso aqui não existe Então pra você Remover um atributo Na prática Você teria que Definir ele como New Aqui Set atribute Damage New Vou colocar um New aqui Beleza Isso aqui Basicamente Ele desativa o atributo O atributo Teoricamente Ele vai Sumir do negócio Vocês podem ver Que ele sumiu aqui Quando a gente Define um valor Aqui pra new Ele aparentemente Ele some Talvez foi por isso Que eles não colocaram Object value Pra quem não sabe O object value Quando você não define Um valor pra ele Ele fica como new Daí pra você Tirar o valor Se ele colocasse Como new Daí em teoria Não teria como Tirar esse valor Então acho que Deve ser por isso Ele deve ser Object value Mas eu recomendaria Eles colocassem Sei lá Um remove atribute Como eu tinha mostrado Pra vocês Ele fica bem Mais bonitinho E bem mais Como posso falar Mas parece Mais legal né Porque tipo Fazer isso aqui Eu acho que Não seria muito bom Tipo É muito Como eu posso Pra vocês Muito teórico Isso aqui Então acho Que seria mais Bonitinho Colocar o remove Aqui Mas é só uma opinião Claro E se eles vão Fazer isso ou não Eu não sei Poderiam colocar Acho que seria melhor Na minha opinião Fica meio mais bonitinho O código e tal Mas basicamente É esse aqui Que funciona Os atributos Outra coisa Que eu também Quase esqueci De esquecer Quase esqueci De esquecer Quase esqueci De falar Que temos aqui Também Esse negócio Aqui Temos dois eventos Pra você conectar Com funções Que é o atributo Então pelo roblox Mesmo pra ficar Ficar menos ruim Daí temos Qual que é o atributo Esses dois Escuta Deixar Deixarão Deixarão E com outros desenvolvedores Que também Com outros desenvolvedores E também Podem comentar Próximas ideias E tal Enfim Comentário de vocês Beleza galera Eu vou ficando por aqui E falou E falou